bora bora de bonsai tranquilidade como é que vocês estão gente como vocês estão vendo aqui a mesa tá cheia a que tudo a caliandra toende a liandra vermelha ou esponjinha de sangue conhecidas em muitos lugares olha aqui pra você ver como é que está a mesa aqui ó tá cheia é muita coisa que tem pra ser feita aqui ó e não vai ter como fazer tudo de uma vez tá bom eu vou ter que fazer de um vídeo parte um e parte dois tá porque senão o vídeo vai ficar muito grande porque olha aqui essa aqui teve um acidente com ela e eu tinha que fazer intervenção nela para recuperar ela ela já tá vindo com um botão de flor aí ó já tá vindo para dar florzinha aqui aqui em cima também aí que eu vi que ela aguentou o transplante o que ela caiu da bancada da taba eu vou ter vou fazer isso em todas nessas coisas grandes aqui mas hoje o vídeo vai ser só dessa aqui tá bom bom então eu vou limpar a mesa agora no pasto mágica e nós volta para falar dessa aqui não desce que é depois vai falar dessa aqui tá bom voltamos aí não tá limpa totalmente né que tá sujeirinha aqui e outra ali mas ela vai falar dessa caliandra aqui essa caliandra aqui como vocês tem vídeo dela no canal vai dando seguimento e foi presente o que que essa máquina vai estar amanhã vai estar amanhã aqui vai estar amanhã ele aqui como vocês viu no início do vídeo a caliandra tem muito ele para mexer e vai ter a parte 1 e a parte 2 essa vai ser a parte 1 tá tem é só dois três quatro um galho pra cima aqui no momento não vou querer ele que tá pra dentro vou dar uma condicionadinha de leve e essa responde super bem essa espécie aqui ó é eu fiz uma poda aqui ó aí vem essa varetona aqui ó e ela ela não bifurca não posso falar não posso falar que só bifurcação não isso aqui ó e deu uma folha pra outra pra cá lá de cá deu né do acabamento ali se não vai passar do ponto vou trazer ela pra trás e depois de cara fazendo a construção aqui ó para cima aqui ó para armação não estava sendo feito para a primeira vez né essa parte aqui ó ó e ela se respondeu com esses dois sinais積ando eu lixo vai ver e dentre seus ela respondeu com esses dois aqui, é onde nós aramos, até pode ver se esse arame pode sair, eu vou estar tirando esse ápice aqui agora e vou estar trazendo ela para trás, ela já está chegando já na grossura aqui, a gente deseja, nós já deu um movimento eu acho que já segurou, graças a Deus, então ela vai retirar o arame, esse plástico está aqui ó porque na hora que foi arame, eu trinquei o galho, aí eu coloquei esse plástico para estar cicatrizando e pelo visto gente, criou até uma raiz, estava criando raiz, vocês acreditam? ia fazer um alcor, vou estar mostrando para vocês, agora tem que ir bem devagar vou te dar uma travadinha aí, normal, como eu estava falando, deu até raiz aqui, querendo crescer raiz e eu vou estar cortando esse arame aqui, para evitar transtorno essa caliandra aqui, ela tem 10 anos agora, com as outras ali, acho que elas tem média de um ano eu acho que cresce super bem, porque vocês veem, quando eu peguei essa planta aqui ó o jeito que ela estava, eu vou trazer esse aqui bem para baixo para dar um segmento e eu já vou arrumar um potinho, que esse aqui não vai fazer estaco essa aqui já deu uma curva bacana aqui, então esse aqui vai aqui ó esse aqui vai aqui esse aqui vai aqui e esse vai aqui eu perco esse movimento só para não perder o movimento só para não perder o movimento vou porfinar a água aqui, que o chão está bem molhado, como sempre o importante é deixar resumo a gente tirou o ápice dessa aqui esse aqui vai continuar crescendo, ele é segmento dessa curva aqui ó ele é segmento dessa curva aqui como a frente da planta é aqui é aqui ele ele vem de fora da curva estão vendo? de fora da curva então ela vai estar deixando ele vou dar uma limpada aqui dentro para você estar vendo folha axiliaca, as folhas que nascem na curva tem tireza para não atrapalhar o crescimento e para limpar a planta depois que você tira ela você vê a estrutura da planta esse galho não interessa, não faz parte e esses aqui dá vontade de podar tudo esse aqui mesmo eu vou podar agora aqui eu vou perder eu já vou perder uns movimentos vou ter que desfolhar gente vou desfolhar porque que vocês estão vendo aqui ó agora que já dá para ver a estrutura dela melhor opa aqui ó é uma planta que tem uma saída aqui tem outra saída aqui esse galho de trás está seca aqui ele vai sair agora ele vai virar um gin mas eu não vou mexer com um gin não vai sair esse gin que vai sair aqui ó tá vendo deixa eu ver a policate bola aqui perto aqui ó vai dar uma secada ela tá toda cheia de truco creio eu que esse arame aqui também pode sair também como é que transplantou ela eu gosto de fazer isso aqui gente amarrar a planta no vaso é quando você transplanta ela para ela não mover para não quebrar as raiz novas eu faço isso pronto vai dar outra cara para a plantinha tá top agora eu vou tá acelerando o vídeo para mim tá arameando essa parte aqui ó como ela tem movimento no tronco o tronco dela traz esse movimento aqui ó o tronco dela vem sobe e traz esse movimento aqui ó ó vocês estão vendo sobe traz esse movimento aqui por isso que eu fiz esses movimentos aqui e fiz esse movimento na de cá essas folhas deixa eu mostrar fiz movimento aqui e movimento aqui porque a planta tem movimento ela vai ter muitas cicatrizes mas com o tempo nós faz uro nós faz ginho ginho não o ginho que tinha já era mas rancou e ela ela não é muito boa cicatrização a cicatrização mas nada que o tempo não resolva eu vou tá chegando o palco depois eu mostro vocês mais é a desrestação não entendeu só não é não não E aí Voltamos do aceleramento Aí Galerinha Eu já aramei as partes Que eu queria aramar Vocês lembram que nós aramei esses dois galhos Aqui ó Nós aramei Esses dois galhos Nós conseguimos nebari né Na verdade Nós conseguimos assim Eu já peguei ela assim Eu já peguei ela desse jeito Ela já veio que nebari Nebari tá pra cá Ela tem a base Tem tronco Linha de tronco Agora ela vai subindo Fazendo mostrar de baixo pra cima Tá? Tá Leandro? Mas não pode passar arame na frente Na linha de tronco Eu passei aqui ó Ficou desse jeito aqui ó Gente eu quero só os movimentos Primeiro Estou preocupando com a saúde da planta Não vou preocupar com isso aqui Gordo e tal É esse Outra hora a gente se preocupa com isso De ancoragem Estranho Tá tudo ancoradinho Vai ficar bacana Eu quero só o movimento do galho Tá? Por isso que eu passei na frente mesmo Ainda tem muito trabalho pela frente Pra nós estar fazendo nessa planta aqui Ainda vai estar dando os movimentos Tá? Então os movimentos Mais natural Vamos dizer Mais Mais S Que foi o que nós fez em cima Não tem como fazer Aspiral E tal Só mesmo espalmar Abrir o patamar Sem muita extravagância Porque esses aqui ó Vocês olhando bem Está reto Não tem nenhum movimento Agora que nós vamos dar um movimento mesmo Esse patamar Está todinho reto Vocês estão vendo Esse patamar Está Reto Agora eu posso dar um movimento Para cima Movimento para baixo Para o lado Lembrando sempre de priorizar Gente Nesse ponto aqui Nesse caso aqui Onde tem as gemas De brotação Você jogar os brotos Para nascer para fora da cor Não tem nenhum movimento Obrigado. Obrigado. Não vai mexer muito nela não. Aqui a gente já tá, viu, já não tá reto mais, só tem um que tá me incomodando bastante, trazer bem pra longe. Aí esses dois de cima aqui, vai dar uns movimentos e nesse também. Essa folha que eu não vou tirar ela aqui ó, porque bem aqui tem uma gema, vai falar nisso eu vou mostrar pra vocês aqui gente, na parte de baixo aqui, pra ver se vai dar pra vocês verem. Bem aqui assim ó, tem um pontinho branco, tá vendo aqui? Aqui onde o plástico tava, tava nascendo raiz, achou que era um alporque, mas se tivesse mais terra, aí nós tinha feito um alporque, bem sucedido. E aí E aí E aí E aí E aí Outro detalhe, aqui vai ser outro patamar, vai ter um patamar aqui, pra vocês não pegar a planta, vai ter um patamar aqui, essa parte aqui. aqui a clínica prepara no outro patamar e que deve ser outro patamar ou no escovo aqui faz algum lápis não se preocupar com isso agora não ela já tá ficando toda estilosa aqui ó toda trabalhada tá vendo e a parte dois ela vai tá fazendo ela ela vai ter que fazer muito transplante muita porta não tem como fazer só no vídeo eu tô gostando dessa plantinha ela vai selar esses cortes que eu fiz isso aqui gente eu vou comer cola branca e canela a canela é furgicida para não chegar bactéria se você tiver condição de comprar pasta selante ou fazendo uma boa eu por mim não colocaria nada mas tem que pôr e essa aqui eu tenho condição é a base d'água né a cola é a base d'água já usei cola madeira já usei se ela tampa o buraco ali não é igual a uma pasta certa o bolsai não mas é uma barata que eu vou falar que faz o mesmo papel não mas a função aqui é selar vai evitar de entrar umidade e ela secou que acabou não é com idade não isso aí eu garanto eu não sei o que faz ela plastificar não sei se a canela não sei o que que é não mas pra mim é um ótimo cicatrizante eu vou aproveitar e vou arrancar esse carro aqui que barato, cola barato se quiser comprar mais cara melhor ainda o trabalho vai ser esse aqui por enquanto trabalhamos esse programa aqui temos um movimento nele batonídeos o quebra cabeça vai montando o quebra cabeça devagarzinho e sai já não tem uma muda um pré bonsai comum na hora que ele já bateu o olho já vai te dar um charme tá? da maior que eu vi com folha estamos vendo ai o vídeo foi esse brigadão e essa ponta aqui gente que eu deixei sobrando aqui ó é para ver se gera mais broto aqui se não gerar nós temos essa folha aqui como saída como esperança tá bom e agora que é só regar vai ficar uma planta muito show de bola não sei se vocês estão na mesma visão que eu está muito interessante vai te voltar para ela vai te voltar para ela vai de 2014 valeu obrigado deixe o like compartilhe esse vídeo e estamos indo mais junto e não sai pra ficar a planta muito doida eu tô animado com esses movimentos valeu